e aí eu tô ligando com mais um Parabólica News com mais informações aqui pessoal da TV alterosa né pessoal que sempre a perguntando aí da TV alterosa que a TV alterosa sul de Minas todas as TVs alterosa já entraram no D2 Sato HD regional mas a sul de Minas ainda não tinha entrado pessoal tava perguntando já tá essa informação no portal BSD muitos já estão até conseguindo receptores os mais antigos Sato HD regional até já conseguindo captar o sinal da TV alterosa sul de Minas já em vários grupos de WhatsApp pessoal mandando as imagens aqui a informação a TV alterosa sul de Minas afiliado do SBT que cobre as cidades de sul do sul e sudoeste de Minas Gerais entrou em testes na banda K.O. no Starland 2 na TP 12 180 horizontal 29 900 ok é o teste 16 e segundo informações obtidas entrevistas pelo colaborador é o Alisson Xavier a previsão é de que o sinal seja liberado nas respectivas áreas de cobertura né no dia 25 de setembro ou seja entrou em teste então lá para o dia 25 de setembro de ocorrer corretamente a TV alterosa sul de Minas vai lá estar disponível aí para o pessoal aí ok ao contrário das outras emissoras da rede alterosa a TV alterosa sul de Minas não transmite pela banda C do C3 razão pela qual houve um prazo maior para entrar na TV R.O. uma vez que o sinal enviado até o teleporto da Embratel via IP ok então essa TV alterosa sul de Minas não tinha no C3 por isso essa demora aí mas vai estar disponível muito em breve aí para você mora na região sul e sudoeste de Minas Gerais poder ter a sua programação regional aí do SBT da TV alterosa e você quer a TV em todo o Brasil já informa aí para os seus clientes também sobre essa novidade beleza normalmente os aparelhos sáticos regional foram cadastrados nessas áreas eles já vão entrar automaticamente também beleza pessoal um vídeo aí para bater esse papo com todos vocês aqui no Parabólica News forte abraço bom fim de semana todos até a próxima semana tchau